Mudança. Estamos vivendo em um dos momentos mais transformacionais que nossa indústria já viveu. Nossa tecnologia, nosso papel e nossas empresas estão mudando, transacionando, se transformando. Em um mundo em que tudo está conectado, em que tudo é igualmente excelente, em que a performance está alcançando a perfeição, em que a tecnologia e as sociedades estão evoluindo mais rapidamente do que as empresas podem naturalmente adaptar-se. Há apenas um espaço para renovar. Você. Neste momento, você é o ponto central dessa transformação, que está sendo acelerada pelas tecnologias da computação cognitiva, automação, inteligência artificial, robótica, entre outras. A marca que caracteriza aqueles que farão a diferença nesta nova era se resume a uma palavra, liderança. O nosso cenário exige uma nova era de liderança, uma nova geração de modelos de negócio. Esse é o tempo que podemos levantarmos para liderar esta revolução. Esse é o nosso tempo para tornar um negócio relevante, porque as pessoas, afinal, são tudo. Bem-vindos a esta nova revolução. Bem-vindos ao Climio Partos Permit, em Miridele. Senhoras e senhores, tenham as boas-vindas a Rafael Paloni, presidente da Neto Oponis Consórcio da América Latina. Boa tarde, Rafael Paloni. Preciso falar com você. Uau! Vocês escutaram isso? Parece a Siri. Sou a mesma. É a Siri. Preciso muito falar com você. Mas, Siri, eu não posso falar agora. Eu estou no meio do nosso principal evento ano. Fazendo a pergunta muito importante. Por isso mesmo estou aqui. Sou fã da Neto e, por isso mesmo, vocês estão sempre inovando. E inovação é o que corre em minhas filhas virtuais e considerando a relevância e a importância de estar com seus principais clientes. Conte comigo o que precisar. Então, você vai conseguir o final? Vamos lá, pergunte o que quiser. Ah, agora eu vou te desafiar. Então, vamos lá, senhor. Eu queria que você trouxesse para mim um pensador um negócio que falou há muitos e muitos anos atrás, antes de Cristo, alguma coisa que está conectada com o presente no momento de grandes mudanças que estamos vivendo esse ano. Você consegue? Essa é fácil. Aqui vai. É a grito de Deus. Falou há 2.500 anos atrás. Uau! Eu também sou muito fã de vocês, seus parceiros. Sejam todos bem-vindos ao treme e partilha de a gente inteiro. Uhul! Aplausos É com muita alegria que eu vou nas boas-vindas a todos. Mais um ano, há 12 anos, nós fazemos esse evento, o nosso principal evento atual, o primeiro partner meeting, onde combinamos não apenas empresas especiais, mas pessoas selecionadas a ver. A essência do nosso evento, como vocês sabem, é a família. Nós temos aqui presentes os 160 principais canais e integradores da Neturban, com outras famílias que eu recebo de braços abertos. Essa manhã, eu estava correndo aqui na praia e foi com muita alegria que eu vi alguns parceiros da América Latina que chegaram ontem e brincando com seus filhos, nadando, com outros parceiros caminhando. Isso é muito gratificante. Eu preciso falar que esse é o evento que dá o tomo. É o evento que renova os nossos laços. É o evento que faz com que nós saibamos aqui ainda mais inspirados para continuar agregando valor às nossas relações. Portanto, sejam bem-vindos ao pre-corder meeting BDL. Nós temos aqui uma comunidade presente. estamos em cerca de 600 pessoas e esse é o nosso maior PBR ao longo de 12 anos, aonde 161 principais canais que movimentam atualmente mais de 3 bilhões de dólares representantes de 5 países da América Latina, onde nós temos as nossas subsidiárias Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru e parceiros com o cobertura dos 27 estados da federação. Quando nós olhamos a força desse ecossistema e a competência tecnológica que vocês possuem, são realmente os principais provedores de tecnologia. Segurança da informação, rede, infraestrutura em denúncia, colaboração digital workplace, segurança física e infraestrutura, internet das coisas, automação e aplicação de negócios. Nós podemos ver que os paquinhos primeiros, isso vocês preencheram o formulário de inscrição, representam cerca de 70% da comunidade. e muito conectados ao que? Ao que o cliente final, que é a razão da existência de todos nós, então lembrando sempre a cadeia de valor do fabricante, o distribuidor, dos integradores, dos canais, existimos para quê? Para vender os clientes finais. E vocês sobram todas as diferentes verticais segmentos de indústria e portas da empresa, seja uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Portanto, sejam bem-vindos ao Great Barbering. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês a importância das alianças sólidas e imputadoras. E essa evolução do nosso resultado de vendas com vocês, com os nossos 160 principais canais, ao longo dos últimos cinco anos, nós atingimos um crescimento leve do grado anual de 13%. Mesmo em períodos desafiadores. Então, de 13 para 14, crescemos 18%. Sentimos um período mais desafiador e ficamos flat. Crescemos 19%. E nessa reformada, crescemos, nos últimos 12 meses, com essa comunidade aqui presente, 32%. E, com isso, eu queria agradecer, do fundo do meu coração, pedir para que todo o time da Neto Pan fique de pé. E o nosso muito obrigado por uma salva de palmas muito de energia. Nós nos posicionamos como provedores de soluções, fim a fim, representando fabricantes líderes em seus segmentos. E aqui eu gostaria de agradecer, meu muito obrigado aos nossos fabricantes, patrocinadores do evento. E obrigado também pela parceria sólida, duradoura e perigo. Pois bem, esse ano nós estamos inovando ainda mais. Vocês viram desde o início, toda a decoração desse palco, com essa cortina. E nós preparamos um verdadeiro espetáculo, um teatro. E nós estamos chegando do teatro e do amanhã. Por que o amanhã? É o futuro, o presente, ou o presente futuro, neste momento de grandes mudanças que nós vivemos. Quando eu volto naquele conceito da cadeia de valor, quem está na boca, comprando? Tecnologia é o cliente final. E nós teremos dentro da nossa sessão, dentro desse espetáculo do teatro, divididos em capítulos e atos, a participação de importantes líderes de seis empresas diferentes que são clientes finais de tecnologia. Então, eu quero agradecer, é uma honra para nós contar com a participação de vocês, clientes finais. Vocês conseguem ver as nozes estilos para entender vocês. E eu fico meu muito obrigado. Começo aqui, teremos um talk show com o Laércio Cosentino, fundador e idealizador da Votos. Que está em Votos, está entre as 30 marcas mais valiosas do Brasil. É uma grande companhia. Laércio, muito obrigado. Teremos também a perspectiva de executivos das áreas funcionais e de negócio. O Guilherme Gaia, diretor de Grupo de Ritambé. E o Hélio Guilherme Gaia, que está passando ao longo. Teremos executivos da área de tecnologia e informação, compartilhando com vocês 15 de sucesso da transformação digital. E é uma abordagem muito mais pragmática, prática do que está acontecendo nas empresas do Brasil nesse cenário de digitalização e de grande transformação. E fecharemos com um painel oficial e resolução do CIDI, o CIDI e o Information Security Office dos Diretores de Segurança da Informação. Talvez de tal de finanças. Então, muito obrigado ao Álcool do Banco Original, ao Marcelo Zinho do Dovo Safra, ao Alexandre da Contraria da CIDI, da SPC Brasil. Das diferentes caras de transformação digital, temos aqui empresas dos diferentes segmentos e verticais. Então agradeço ao Amadeu da SPN, ao Alexandre da Level 3, ao Salvo da Casino Luisa, ao Daniel da Emidia Branco, ao Marcelo Peixoto da Pernambucana, ao Cacimino da Teclan, ao Sandro da Telefônica e à Mara da Rocha, com orgulho do povo. Uma salva de palmas. Um grande desafio, e adicionar os clientes finais, nós temos outros atores do nosso elenco, representantes da indústria, fabricantes, Marcelo Silvio Francisco, Ricardo Velasco, Daniel MC, Ricardo Guglore, Jairro Peca e Debróis, Fernando Santos da Casperste, Rodrigo Guilherme, que é um grande problema. Do lado, da Network Pounders Consorci, adoram conosco o Jairro, Márcio e Paulo Guglore, que são diretores executivos das unidades de negócio, e representando a boa unidade de canais, o Mauro e Michui da NetSite. Uma salva de palmas também para o senhor, que é um grande desafio. O que é um grande desafio? Esse mundo de tudo está digitalizado, a arte não está digitalizada. Então, nós resolvemos fazer aqui um teatro, que é esse teatro da manhã. Não houve ensaio, então vai ser muito legal. Então, a reforma, se ela vai acontecer agora, mas eu tenho certeza que vocês sairem daqui ainda mais inspirados por novas ideias. E é por isso que eu peço a todos, para que, no mundo que estão sempre conectados, se desconectem. Não olhem do seu lado. Eu garanto para vocês, que vocês saíram daqui inspirados e com muitos sites, que podem mudar a vida pessoal e a vida profissional, como nós apresentaremos aqui. Então, peço isso a vocês. Peço que apertem o cinto e embarquem nessa viagem. E vamos começar voltando lá atrás, há 5 mil anos, para olhar um pouco o progresso da humanidade. Há 5 mil anos atrás, foi quando surgiu os primeiros reinos, o sistema da escrita, o engenheiro. A posição do corpo da marinha do tempo, há 2.500 anos, os primeiros impérios. Pérsia, o Império Romano, no Mediterrâneo, o Império Han, na China. Até que há 500 anos, a Europa começa a explorar o mundo com as navegações que tem que conquistar a América. Os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os holandeses, os franceses. E até que, olhando 200 anos para trás, ocorreu a primeira Revolução Industrial, que foi no século XVIII, ocorreu na Inglaterra. Quando a gente olha essa linha vermelha, o progresso da humanidade foi linear e gradual. Nada aconteceu de forma discutida, não é verdade? Agora, no primeiro ano passado, nós trouxemos um tema e aprofundamos, que foi a colarta Revolução Industrial. Como ela me diz, ela é seguida das três Revoluções Históricas. Então, a primeira, demarcada pela transição da força funcionária da energia americana. A segunda, o ódio da energia eletricidade. A terceira, o desenvolvimento dos semicondutores e a invenção do computador. Da internet, a partir da década de 60, a internet de 90. Até que, trouxemos a 5% debatir pelo mundo todo, de reforma e pelo mundo mundial de dados. Para guardar a Revolução que estamos vivendo. Marcada por quê? O mundo intermonitário, as fusões do mundo físico, digital, biológico. Passando de veículo autônomo ao blockchain, da inteligência artificial ao sequencialmente genético. Então, esse foi o tema do ano passado. E quando a gente olha um pouco mais a fundo sobre o que acontece com a tecnologia e essa relação são máquinas e seres humanos, e quando a gente olha a humanidade com o progresso ideal, a gente olha a tecnologia com uma evolução o quê? Exponencial. E, de fato, a lei de muro, gordo muro com o valor da Intel, que se cumpriu em 1965, que a eficiência computacional dobra a cada dois anos pelo mesmo custo. Não é verdade? Se a gente aplicasse a gente para algum custo de 1971, hoje a gente viajaria 480 mil quilômetros por hora, custaria 4 centavos e consumia um tanto em gasolina com toda a existência. Não é interessante? Apliquei a mesma curva de exponencialidade da capacidade de processamento. Agora, uma coisa é certa. Eu passei um pouco na história do progresso de 5 mil anos. Alguém é que tem dúvida se nos próximos 20 nós veremos mais mudanças do que nos últimos 200? É exponencial. De fato, é exponencial. E aí eu quero falar nos últimos 10 anos. O que aconteceu nos últimos 10 anos? Esse é o ano que o nosso cérebro externo foi inventado. Quem é o nosso cérebro externo? É o smartphone. Não é verdade? Faz 10 anos, esse ano, o iPhone foi inventado em 2007. E quanta coisa mudou? Quanta coisa transformou as nossas vidas? Quantas coisas transformaram? A sociedade, a economia, a forma como as pessoas se interagem, as nossas próprias famílias, o modelo de educação dos nossos filhos. É uma grande mudança. Por isso, o próprio desenvolvimento do produto, lá no primeiro iPhone, em 2007, que era uma evolução do iMod com as músicas, trouxe a novidade do touchscreen, mas era muito mais porque, para nem sair de texto e e-mail. Por isso, olha, o iPhone X, celebrando os 10 anos de iPhone, que foi lançado recentemente, ele possui um bloqueio de reconhecimento social, com a impermação acílica, com o âmbito de voz, a tela é maior, sem borda, câmera de altíssima definição, enfim, o produto que evoluiu. Agora, quais foram os impactos quando a gente está no zoom desses 10 anos? Vamos voltar no tempo, o que aconteceu? O smartphone, literalmente, colocou a internet no bolso de todas as pessoas. Quem consegue estar desconectado por algum momento? Olha, essa é uma informação interessante. A evolução de pré-iONI, pré-book do smartphone, até agora, no trimestre, dos mais trafegados e dados, a exponencial, versus a evolução de voz, que ela foi de forma linear. Uma outra grande mudança. Fotografar se tornou um hobby diário. Não é verdade? Quem aqui passa um dia sem tirar uma foto? Difícil. E olha que informação interessante. Não muito tempo atrás, 6 anos, 2011, a quantidade de fotos tiradas eram 400 bilhões por ano. Em 2017, nós já temos 1,2 bilhões. Não só aumentou o tamanho de fotos tiradas, como também aumentou a participação de todas essas fotos tiradas. O que é 50% através do telefone passou para 25%, ou de 200 milhões de fotos tiradas para cerca de 1 milhão de fotos tiradas através do nosso segundo cérebro ou cérebro externo. Quando nós olhamos a AF Store, o iPhone foi lançado em 2007. A maior de aplicativos da época foi criada em 2008. Quando ela foi criada, tinham-se 500 app. Hoje, existem 5 milhões e meio de apps. Quando nós olhamos a AF Store, a plataforma iOS, e o Google Play, o Android. E olha o que aconteceu com a receita desses aplicativos num curto espaço de tempo. A receita em 2012, no primeiro trimestre, era de 1 milhão de dólares. E hoje, ela é de mais de 10 milhões de dólares. Ela aumentou 10 vezes. Quantos negócios não foram inventados? Quantas indústrias não foram transformadas? Quantos modelos de negócios discutidos foram criados? Pois bem, inclusive para a própria competência. Quando ele te olha, o crescimento do ecossistema Android turbinou empresas como a Samsung, foi porque o smartphone mudou lá para o consumidor. E a própria Apple, que tinha aquela estratégia de ter uma plataforma fechada, ela teve um espaço para os desenvolvedores criarem as aplicações nessa plataforma da Apple. Hoje, a Samsung vende mais em quantidades do que a Apple. Porém, o tiquete velho da Apple é maior, fazendo com que a Apple fatura mais do que a Samsung. Agora, o que aconteceu com as empresas tradicionais? Quando a gente pega uma BlackBerry, na verdade, até antes tinha a Palme, o BlackBerry, o BlackBerry não foi resistente ao outro lado, o BlackBerry, porque tinha que ter claro físico. Ah, eu posso digitar com as minhas mãos, o HighLay, que é uma beleza. E essa coisa de Donald Spring não era certo. Até aqui, um ano depois, eu pudei o Donald Spring. E olha o que aconteceu com quem começou toda essa revolução da mobilidade do smartphone, que foi a BlackBerry. Influenciou também como as pessoas consomem e utilizam as mídias. Olha esse gráfico aqui, o ponto dessa Bela Grande, que eu consigo até mergulhar e participar aqui dela também. Mas isso aqui parece uma boca de jacaré. Então, o tempo que nós, povo, vivemos e dedicamos e consumimos mídia nos diferentes feios, obviamente, a mídia imprecia, jornal, revistas, caindo, a internet móvel cresceu bastante, a televisão, que eu fiz um pouco mais semelhante, e também foi um outro modelo que eu vou falar daqui um pouquinho, e o consumo também da internet. da internet. E quando a gente olha, isso é um dado recente que foi o jogo. Os maiores receptores do investimento em mídia e marketing hoje no mundo saiu a lista dos 30 maiores. Quem é o primeiro? Não é uma empresa de publicidade, nem uma companhia de televisão. É o Google. O Google lidera essa lista dos US$ 79 bilhões de investimentos, seguido do Facebook, que é o segundo, US$ 27 bilhões, e o terceiro, que é uma família tradicional que acontece, dona da IMBC, com US$ 13 bilhões, menos da metade do seu público caro. Esses dois primeiros, eles consomem hoje 20% do investimento global em mídia. Quando a gente pega um investimento em mídia digital, esse mundo vai para 90%. E o investimento em mídia digital, ele também vai crescer de forma exponencial. Exatamente porque todos nós temos a internet dos nossos bolsos. O iPhone transformou a própria Apple. a Apple. Olha o que aconteceu com a Recife da época. A Apple em 2006 faturava 19 bilhões de dólares. A Apple em 2016 faturou 216 bilhões de dólares. mais de 10 vezes. Olha a participação do iPhone. 63%. Agora olha o que aconteceu com o mundo da época. Mais de 20 vezes. De 1.9 bilhão para mais de 45 milhões de dólares. Ou seja, essa evolução da mobilidade transformou o seu próprio inventor. Quando a gente olha a indústria na música, sofreu uma grande transformação. Transformação incrível. Spotify. Quem aqui é o usuário do Spotify? Eu acredito que vários. Vários, vários. A grande maioria. Spotify é a rica e o último streaming. Hoje nós temos acesso a 30 milhões de músicas. Pelo preço de um CD. Lembra que a gente pagava num CD quanto é 20 reais? Hoje com o Spotify a gente paga 7 dólares todo mês. E tem acesso a gente. Tem música com o sucesso e água. Não tem fim. E olha o que aconteceu com a indústria na música. Isso vem desde 73. Então esse azul aqui é a venda de vinil. que ela foi para pegar. Depois o cassete e depois o CD. O que aconteceu com o digital? Ele fez com que mais pessoas passassem a escutar música. Agora, um modelo de negócio diferente. O que aconteceu com a receta mundial dessa indústria? Quando a gente olha, o físico era o vermelho. Obviamente ele foi cair. Aí surgiu o Napster. Ele tem que ficar esperando horas para fazer um download. E depois surgiu o streaming. Esse vale, que é chamado vale da morte. Ele parecia que era um negócio que estava em queda. Mas, na verdade, era uma mudança de modelo de negócio. O dinheiro estava indo para uma outra cadeira. E hoje, em termos de hoje e a revolução e a tendência, é um mercado multibilonário. Então, uma grande transformação na indústria política. Quando a gente vai para a revolução on demand, a revolução do streaming? O Netflix é um grande caso. Não sei se vocês sabem, mas... O Netflix foi fundado em 1997 como uma bancadora de DVD para o correio. Naquele momento, o próprio usuário pagava uma taxa do preço e ele podia assistir quantos filmes quisesse. E a Netflix fazia toda essa logística física. No ano 2000, ela se transformou em uma empresa de streaming global. Até que, hoje, ela tem uma terceira onda onde ela é um grande produtor de conteúdo inclusivo. O fato de ser global deve estar presente em 190 países. O Brasil é o terceiro maior mercado depois dos Estados Unidos e muito próximo da Inglaterra. A propósito, o Brasil é super representativo de tecnologia. Desde a época da primeira rede social orgute. Vocês lembram? A primeira rede de serviços usuários. Assim como no fundo, no Brasil, não erra. Mas quando tiver o ranking de WhatsApp, Facebook, Waze, novos outros usuários. Comentei um pouco sobre o fato de ser um grande produtor de conteúdo. No último bloco de ouro, tanto a Netflix quanto a Amazon Prime Video, que é o equivalente ao modelo streaming da Amazon, recebeu metade das indicações. e foi o primeiro ano, esse ano, e a gente não pegou nenhuma categoria do bloco de ouro. Em julho de terceiro, a Netflix atingiu uma marca, subiu uma marca de 100 milhões de anos antes, em 2012 e 2022. Agora, o mundo tem 7 milhões de pessoas, e essa mudança, o hábito, para consumir vídeos sobre o negócio, não tem espaço para continuar crescendo. E não funcionou os produtores independentes. Você está na Netflix hoje, quantas séries que não tem? Porque a própria Netflix está produzindo. E um caso interessante é o Raul Sofartes. Porque quando o diretor Raul Sofartes, que teve um diretor primeiro, quando ele procurou as editoras para gravar essa série, tradicionalmente eles investiam 6 milhões de dólares, e aí as mídias nacionais tentavam de alguma forma apertar. A Netflix pagou 100 milhões de dólares, e já acabou duas séries seguidas. Demorou mais antes do outro que o programou, mas isso tudo. Foi um caso de sucesso. E funcionou com todas as referências de 182 para 155 em 2016. Agora, o que a Netflix segue que os estudos não têm? Eles têm acesso e estudam dados, para inteligência ou analíticas, sob o hábito de milhões de consumidores, e provavelmente conseguem gerar uma demanda para aquilo que é o hábito de pessoas. Interessante, não? Pois bem. Olha o que aconteceu no ano 2000. A Polk, quando você tem que naquele momento, tinha mais de 9 mil pontos de vendas no mundo, e ela teve a oportunidade de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares. Sabe o que os executivos falaram? Que era um modelo de negócio financeiramente inviável e estaria afastado na morte. Sabe a oportunidade de comprar a Netflix hoje? Quase 24 milhões. Na verdade, eu vou começar para vocês. Na semana passada, que a gente fez esse slide, e esse celular era 76. Ontem à noite, por acaso, eu falei com o Flávio, nosso diretor de marketing, como entrar aqui no marketing atualizado, uma semana saiu de 76 para 83,9. Não é interessante? Os vídeos hoje representam 70% do tráfego global de internet. Agora, eu falei um pouco da época, de uma grande transformação em se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Olha como é que era o ranking das 6 maiores companhias em 2016, pré-volucido de smartphone, que ideava as empresas de petróleo. A Airsoft Bill era a companhia mais valiosa do mundo, de 366,8 bilhões de dólares, seguindo por um grande concorporado industrial como a GE, por um presente para ele, primeira empresa de tecnologia analista, Microsoft, Citibus, Finanças, Richard e Michel, indústria também do petróleo. Olha o que aconteceu, quando a gente compara esses três anos. 2016, a época estava valendo 561, versus a Airsoft Bill. Olha o que aconteceu agora com o fechamento desse trimestre. Valores atualizados, 29 de setembro, uma sexta-feira, e nós trabalhamos até mais da meia-noite, era o fechamento quarto, né? então, só para lembrar, mas, peguei o dado que o fechamento do mercado. Aí, em um ano, 2016, que estava em 571, hoje está valendo 792 milhões. É a companhia mais valorizada do mundo, seguido da Alphabet. Alphabet é a Google, 668. Microsoft, que também cresceu, substancialmente, ao longo do mercado, nesses 11 anos, de 279 para 1523, Facebook, Amazon, e, olha o que dá, mais esse bote, é o ExoRuby. Na década de 2016, o ExoRuby estava em uma posição assim, hoje, Amazon e Facebook passaram. Ou seja, eu achei essa frase, da gente, espetacular. Será que dados é o longo do petróleo? Interessante, né? 50% das empresas listadas na Ford, 500, no ano 2000, não existem mais. Falando da indústria do petróleo, eu quero dar uma outra revolução, que é da indústria automobilística. Quem é que conhece a Tesla, Leandro da Morte? A Tesla foi fundada em 2003, como produtor de dados elétricos. A quantidade de veículos entregues, no ano passado, enquanto a Ford entregou, produziu 10 milhões de veículos, a Ford um pouco mais de 6, até as a menos de 80 mil. O faturamento da Ford acima de 250 milhões de dólares, e da Tesla, 7 milhões de dólares. Olha o que acontece aqui, valor de mercado. A Ford, 45 milhões, 50 milhões de dólares. A Tesla, 50 milhões de dólares. E a Tesla, no dia 10 de abril, superou e passou a ser empresa a automobilística mais valorizada do mercado americano. em 30 mil de arroz, o fogo tem tremores, a diferença entre elas, sobre o quadradinho do centro. Se a gente for na área, temos quantidade de vendas, a gente vende. A cada três dias, tudo que acontece a vendas em um ano. E olha o interessante, hoje, Nova Iorque possui mais postos de abastecimento elétrico, ou de abastecimento elétrico, do que possui mais dinheiro. Então, é uma grande transformação na indústria automobilística. Quando nós olhamos, quem tem sempre de 30 anos, provavelmente, os cílios não vão mais saber do que a gente tinha. Por quê? Porque teve que ficar um pouco. E quando a gente olha o que aconteceu nos países árabes, o petróleo não é mais a forma de uma área de recente. Na semana passada, acabou de ter avistado o cheiro, o príncipe cheiro de um bairro, testando um táxi autônomo aéreo. E ele entrou, não sei quem tem ação aéreo, mas ele entrou no táxi autônomo e o tesouro foi muito certo. Por quê? O petróleo hoje, nos integrados árabes, que foi a base do desenvolvimento da economia, representa menos de 5% da produção daquele país. Hoje, o turismo cai 20%. E eles estão com essa visão e investindo bastante e na tendência de mobilidade urbana à mobilidade também de leitos autônomo. Pois bem, tudo isso soa como ficção científica, mas na verdade, não é. Está mais forte do que a gente imagina. Eu coloquei a conta da Terra, o fundador da Terra da Galera Lusk. Ele também ficou com outra inglesa, chamada Neuralink. Neuralink. O que eles estão com investindo comigo? Eles têm investindo como conectar o não-homem do cérebro humano computadores para ampliar capacidade cognitiva e memória. Parece que tem um sentido, mas eles estão fazendo esse respeito. O mesmo é o Alan Lusk. Ele é um investidor da SpaceX e ele já veio dois candidatos e ele promete voar no final de 2018 para a viagem para a Lua. Dois candidatos de 80 anos. Você tem que entender porque ele vai estar olhando o que aconteceu. E a Ford, que é a Jeff Bezos da Amazon, programou também para o que veio com a viagem e o turismo é um espaço. Olha o que a Altação também está envolvendo. Não só a loja, ela já tem um valor de mercado, como um átimo, tem cerca de 12 mil lojas físicas, mas, ela, que ele está iniciando, chegou um centro de varejo chamado Amazon World. Não sei quem já ouviu, mas ele é bem curioso. Ou seja, você entra numa loja, você vai espelhar o seu esporte bom naquela época. Você pega o que você quiser e coloca. Não tem check-out, não tem fila, como se a pessoa estivesse pulando. E fica bem curioso, parece espelho. Ela pega, coloca, coloca e coloca. E na entrega? A partir de dezembro, o Altação começou a testar a entrega de pacotes de cerca de dois quilos em menos de 30 minutos através de valores autônicos. Uma outra grande transformação que eu estou dizendo para vocês é a GENER Connect. Onde eu, mesmo minha irmã, estava em estado das maiores indústrias. A GENER é uma empresa centenária, que existe há mais de 125 mil anos, foi fundada em 1876 em Nova York. Desde 1994, ela tomou para cada fio, para cada cidade, por 60 mil anos, é a única sobrevivente da primeira lista de Dow Jones do índice industrial de 1896, em 2 mil, a maioria mais valorizada da bolsa americana. O ano passado não trouxe 123 milhões, mas ele veio para casa e só saiu do 103. O Jeff Wilber, que é o CEO e o sucessor do Jack Welch, um dos grandes executivos do mundo, subiu ao lugar para o conselho e ele tem falado muito nisso. Qual é o erro? É não se mover. O que a GENER está fazendo? Ela está colocando uma sede para impactar uma transformação em cultura, a estratégia de um jeito de trabalhar de mais de 300 mil funcionários dos 175 países operar com uma startup. É praticamente desconto do mundo passado para construir o futuro e fazer uma comportagem mais radical. E essa mudança de sede, eles estão saindo de Fairview para aleitar a bolsa próximo ao MIT com o próprio objetivo. Tornar a companhia mais jovem, inovadora e próximo ao fluxo intenso de novas ideias. Não é impressionante? Quando a gente olha a própria GENER, que é o nomeado da fábrica desde o pinto de avião à locomotiva, a estratégia LAR é deixar de produzir principalmente os locais para fornecer dados e informações para os clientes por meio dos setores publicados próprios marcos. É um monte industrial. Para isso, a gente desenvolveu um sistema operacional chamado Predix, que interliga todos os equipamentos da central de gerenciamento. Eles já investiram 4 milhões de dólares nessa unidade digital. Eles insistiam que até 2020 70 milhões de bobinas de avião estarão conectadas à internet e 100 milhões de lâmpadas no ar até 2020. Só um parênteses aqui, imagina o desafio se essas bobinas não forem hackeadas para quem tem alguma intenção do futuro. mas daí é uma outra perspectiva. A mudança cultural que a Geren também está promovendo é... Se a gente lembrar, quem já viu a biografia do Jack Welch, ele é o cara que trouxe o 6 sigma, toda aquela gestão de eficiência, de qualidade total. Hoje, a Geren está trabalhando para operar uma startup e é exatamente o oposto disso. é o que está chamando de fast works. É revisar todos os processos para ser uma empresa mais ágil e de ter experimentação, de testar o novo, de inovar. Então, é um grande caso de como o grande campeonato industrial, a Geren está hoje se transformando também em uma empresa de tecnologia. E por que eles estão fazendo isso? Tendo própria oportunidade no raio antigo industrial. então, estima-se que até 2020, estou falando em 3 anos, 250 bilhões de euros nessa pesquisa do bosta no sul de Nuru. E quais vão ser as verticais daquilo que tem grande oportunidade? Esse foi o número de 2015 versus 2020. 3 a 40 em fabricação, transporte logístico, crescimento exponencial, multígios também, B2C, varejo e assim lá. ou seja, é um crescimento médio mundial gigantesco, 20, 30, 40% ao ano. Blockchain. Quem lembra que no ano passado, quando eu comentei na quarta reputação industrial, eu trouxe o conceito do blockchain, o mínimo contato central, o segundo criptografado, o bitcoin sem uma moeda mais conhecida, a moeda B2O. Olha o que aconteceu. O bitcoin quando ele começou aqui, não vale nada, vai aceitá-los. Não vai ter o mínimo então. Exatamente há um ano atrás, isso aqui é a data, a semana do BPM11. O bitcoin estava lá de 613 dólares. Nessa semana, a cotação do bitcoin chegou a 4.362 dólares. O bitcoin cresceu mais de 7 vezes. Se lá atrás, nós aqui tivéssemos, eu estava colocando, sei lá, como é que é o número? Vamos fazer um número grande, né? A gente não pense aqui. 100 mil dólares. 100 mil dólares, nós teremos, nós ganharemos, mais de 7.000, 7.000, 2 milhões de reais. Nada mal, não é? Particularmente, eu tenho uma preocupação, porque eu acho que o outro bitcoin não é também regulamentado. se a gente for olhar o que pode estar financiando esse mercado negro, tráfico de armas, droga, terrorismo, você fica por aí, porque é uma artista. Então, eu trago essa outra, reflexão nessa outra, perspectiva também. Quando a gente olha esses ataques ceroemédicos que tiveram, do Anaclai, de Anson, todos os resgatos foram pagados por bitcoin, você pode ser uma artista real. Agora, tem uma outra moeda digital, que os estudiosos falam também que vai ser mais aplicada, não para transação, mas para operar animativos, e contratos, para a EME, e também com essas relacionais de que teve a crescer. E isso vai transformar também a própria, o uso do segmento financeiro. Um fato triste ocorreu no México, no dia 19 de setembro, temos aqui parceiros mexicanos, em termos uma operação super importante e estratégica na cidade médica. Felizmente, nenhum dos nossos comandadores, nossos escritórios, tiveram impactos dos seus familiares. Da mesma forma, não tivemos conhecimento de nenhuma pessoa dos fortescedores ou dos pênis, mas, de fato, aconteceu exatamente trinta e dois anos depois do maior ataque, do maior ataque círmico, de oitenta e cinco, que tiveram dez mil mortes, verso de dezessete, sabe-se até agora, cerca de trezentos e cinco a cinco pessoas com ele. Mas o que eu quero trazer para vocês, como a tecnologia, ela contribuiu? Lá atrás, a TV de dezessete, estava aqui os smartphones. A luz saia por meio de cachorros e informações no rádio. Esse ano, não só o smartphone, mas as mídias sociais, promovindo formação intelectual, incluído o Facebook. foram desenvolvidos santo-entérgicos que buscam vidas abaixo dos sonhos através do WhatsApp. E isso é caso real. Eu vi uma entrevista de duas pessoas, dois mexicanos, que foram resgatados porque se comunicaram com os familiares através da mensagem de santo-entérgico WhatsApp. E eles conseguiam localizar o lugar que as pessoas estavam e foram resgatados. E olha que interessante o que funcionou de apps desenvolvidos e alguns deles por milênios. MapBly é uma aplicação onde faz o mapa da estratégia, da tragédia, perdão, através de upload, de fotos e informações. Imagina que cada um vai estar registrando o que aconteceu no seu pedaço e faz o seu upload e rapidamente você sabe o impacto que aconteceu. Esse outro, o Breedify. Quando você tem um abato sismo, a rede de telecomunicações dependendo da região é afetada. Eles desenvolveram uma mensagem de texto sem internet se comunicando com outros dispositivos através do grupo que tivessem mais 100 metros. Não é fantástico? E criando essa própria rede. Outros dois aplicativos, o sismo do Sky Alert que passa uma mensagem do Bush em tempo real. Então, o primeiro da rede que se divaca através de sombras desenvolvidos no dispositivo de uma administração de aplicação, eles já estão recorrendo para os problemas da rede de telecomunicação. E, por fim, esse aplicativo que é o Big Data que é uma plataforma que oferece asilo integral para todos os afetados. Então, eu quis trazer para vocês um quadro que promoveu a todos com a tragédia da natureza, mas que a tecnologia também contribuiu para as nossas vidas. Agora, trazendo um exemplo do Brasil. O agronegócio é um setor que representa um terço que vive brasileiro. E nós temos casos muito interessantes de startups que já estão sendo reconhecidas, patenteadas e internacionalizadas. Eu trouxe três aqui para compartilhar com vocês. A AgroSmart ela gera economia de até 60% na água utilizada. Através dos sensores de extensão, um binário de temperatura do solo, direção do vento, radiação, ela informa exatamente a quantidade necessária de água para empacar a parte da plantação. Essa é uma empresa onde o próprio Google ele incentivou 50 mil dólares e convidou-se para passar três meses no quarto do silício. É brasileiro. Nós temos orgulho do Brasil do que a gente é capaz de desenvolver e da nossa capacidade de inovação. Uma outra empresa, Oros, a ONG que consegue monitorar a lavoura com autonomia de duas horas e no meio de cinco metais. E através de software em 40 horas eles já dão um report do relatório do próprio produtor. e há no agro que é construção Uber de máquinas agrícolas que através do agro consegue ter uma utilização compartilhada para minimizar a ociosidade atualmente. Eu quis trazer também exemplos de um setor super representativo para a produção brasileira e que são casos de sucesso. Quando a gente olha toda essa questão da robotização e da inteligência artificial, a Bank Rock desse ano que é uma das maiores gestoras do mundo administra mais de 5 trilhões de artigos anunciou uma importante regularização aonde ela substituiu centros humanos para políticos para a composição de fundos mundos. Um outro exemplo é a Ordo é uma empresa de veículos autônomos também autônomos que foi comprada no Uber do ano passado por 680 milhões de dólares e ela atravessou o estado do Colorado com 45 mil latinhas de voo de Weiser hoje é o governo desagrande com o brasileiro dos nossos amigos da Uber o caminhão a 90 quilômetros por hora e o motorista ele soltou um único volante para entrar da autoestrada e sair da autoestrada. Por resto o sistema estava produzindo. Domino Pizza que anunciou que algumas cidades da Alemanha já começam a entregar pizzas através desses produzidos. Quando a gente olha a evolução dessas estatais de inteligência artificial e mobilização ela está crescendo também de forma exponencial. Esse é um dado no investimento global em milhões de dólares nos últimos 4 anos. Saiu de 600 milhões para mais de 5 milhões de dólares em investimento em soluções de inteligência artificial e mobilização. Na verdade eu achei essa frase de um futurista chamado Gerald Leonard que fala hoje a fórmula da transformação ela é simples pega X conecta adiciona a cabo de inteligência artificial. dessa forma dos produtos e dos futuros. Interessante, não é? Pois bem nesse cenário de grande transformação eu quero passar um pouco da nossa visão de estratégia da turma de extensores nós ao longo do tempo de soludir o nosso portfólio sempre nos posicionando na nossa visão de estratégia de uma forma para promover soluções de tecnologia para pequenas médias grandes empresas através de canais esse foi realmente o nosso sistema agora nós renovamos a nossa visão e a nossa missão que é o que? qual que é o nosso papel? o nosso papel é encoderar a palavra forte os nossos parceiros vocês para transformar os negócios dos seus clientes através de soluções digitais e passando os dados institucionais sobre a nossa empresa há três anos agora nós fomos adquiridos pela Salesforce o segundo investimento da Salesforce no Brasil na região da América Latina a Salesforce é uma companhia listada em Nasdaq desde 94 e fundada em 92 possui mais de 2.500 colaboradores tem uma matriz em Greenfield na carreira do Zoom está listada no Ford 1.000 na posição de 685 em 2011 a Salesforce havia adquirido a CDC para o segmento de automação comercial como aquisição de muito êxito onde a CDC continuou crescendo até que em 2014 eles nos procuraram para complementar a oferta entre os dois modelos de negócio que é a automação comercial e o segmento de comunicações rede segurança TI e colaboração adquiriram uma operação muito boa eu quero ressaltar que hoje a operação da América Latina para esse consórcio representa de 12 a 14% do faturamento total é uma operação extremamente relevante quando a gente compara o tamanho da América Latina muito impedido com o tamanho de TI e o compromisso de investir ao longo prazo hoje na América Latina nós temos 10 centros de distribuição operação subsidiária dos principais mercados México Colômbia Chile Peru através do Maia dependendo da América da América Latina além de diversos do Brasil e possuímos 700 colaboradores nós temos o nosso ANATRA que eu sempre gosto de repetir muito orgulho com o nosso time que o Pintores é forte e formado por pessoas fortes e a gente tem o orgulho de ter esse time das 700 pessoas na América Latina 400 estão na unidade de negócio e 300 pessoas da disposição para o segmento de porta oficina de barcode tem um breve também presente o Alexandre Bocundiquer Presidente da América Latina do segmento de POS barcode e os diretores das unidades de negócio o Alain encorajo vocês também que a gente tem oportunidades do segmento de automação de barcode que aproveite para se relacionar também a empresa pois bem nesse cenário conectado com a nossa visão a empresa a tecnologia ela está no cor no centro da estratégia de todas as empresas independente do segmento digital se é a manufatura se é a saúde se é o segmento de finanças varejo governo agronegócio transporte isso é uma grande mudança a tecnologia no centro da estratégia quais são os objetivos e o que está na agenda do CEO o que está na agenda do presidente da empresa no Conselho de Transformação Digital melhorar a experiência do cliente aumentar a produtividade através de maior eficiência dos processos operacionais internos e inovar o modelo de negócio para fazer essa transformação é muito importante trabalhar o que? a cultura da empresa uma cultura que incentiva a inovação e moderniza a forma de trabalhar quando ele tiver as áreas de suporte as áreas de negócio vamos ver aqui finanças operações recursos o que é a área de suporte prover e precisa prover na empresa digital entregar resultados de negócios muito conectado com a estratégia do próprio negócio já o que que vendas e marketing o pessoal da linha de frente quer? quer buscar tecnologia do sentido porque é uma fonte de ganhar vantagem competitiva mas na verdade para que toda empresa existe? toda empresa existe para fazer esse cara aqui feliz que é o cliente todo mundo tem o cliente mas na verdade a razão de todos nós existirmos é para entender os nossos clientes inclusive os nossos clientes finais que o presente tem os seus clientes e os seus clientes tem os seus clientes até que chegue nas nossas pessoas e nas nossas vidas onde nós também estamos super conectados pois bem nesse contexto da empresa digital a TI tem um papel vital porque a área de tecnologia da informação que aqui tem uma intersecção de forma proposital do nosso framework ela passa a ser um centro de lucros tem progredibilidade flexibilidade e é uma grande fonte de vantagem competitiva que a gente viu nos dois exemplos e quando a gente tem um lucro hiper conectado com os meus amigos nós temos o que? toda a ponta que nós estamos dando de edge a borda inteligente porque através de da internet das coisas de sensores e sistemas essa ruta está gerando uma quantidade enorme de dados que precisam ser analisados e processados através de soluções de inteligência artificial para transformar isso em conhecimento dados esses que são transportados através do que? de uma rede digital para onde? para a nuvem a nuvem a nuvem a nuvem que não é só mais híbrida ou seja a nuvem privada e a nuvem pública mas hoje são coletivos as nuvens dependendo dependendo do arquivo de aplicação o cliente vai ter necessidade e pode aumentar as nuvens seja o que for mas qual é o objetivo dessa infraestrutura híbrida do centro de dados? promover as nuvens e entregar a aplicação quando a gente olha esse cenário no mundo digital saindo da nuvem e indo para a rotina volta a gente tem o que? a superfície de ataque ser elétrico ela aumenta de forma exponencial e é muito importante a segurança da informação e como que a gente protege a informação? protegendo a aplicação que o usuário está trabalhando o dispositivo o acesso e o próprio agro e o que é importante no conceito da empresa digital na nossa visão fazendo um público dos diferentes fabricantes que nós representamos se consolidando nessa visão a força de trabalho também tem que evoluir a cultura tem que evoluir buscando o que? maior produtividade habilitar o trabalho a qualquer hora através através de qualquer local e a partir de qualquer dispositivo esse é o conceito da empresa digital da nossa visão e a neto mais que o source é o que? o nosso portfólio nós somos o ram dos habilitadores da transformação digital em conjunto com vocês dos clientes independente do segmento indústria e portes da empresa seja uma pequena ou uma grande empresa então essa é a nossa visão e quando a gente olha em termos de portfólio essa é uma oferta finance uma solução completa e ela encaixa exatamente nessa nova estrutura e arquitetura da empresa digital porque no limite toda empresa no mundo conectado passa a ser uma empresa tecnológica então hoje esses são os fabricantes que compõem a nossa oferta o nosso portfólio e com toda a estrutura para avaliá-los seja do lado de produto de engenharia de vendas e de operações e aí eu quero trazer para vocês nós também estamos vivenciando através de nossa missão e o que nós estamos fazendo para aumentar nossa produtividade melhorar a experiência dos nossos clientes que são vocês e inovando o modelo de negócios nós temos algumas outras novidades para compartilhar para vocês e eu quero convidar um palco para fazer essa apresentação com os nossos direitores executivos Paulo Roberto Pereira e Márcio Silva vamos ser sempre de formação do palco Boa tarde pessoal Boa tarde 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 Bom, na minha opinião, esse evento tem se consolidado como um evento que traz muita informação, que traz boas discussões de negócios, então eu acredito que os nossos amigos estão aqui para boas conversas, para ouvir novidade e para levar para casa informações úteis para o planejamento estratégico de cada um dos treinos, não é isso? Bom, sendo bem sincero, eu sei que disseram que em volta do hotel, no spa, ombro, na praia, piscina, na chuva da preta gel, não é? Mas eu acho que é um pouco de cada coisa, não é? Eu acho que o equilíbrio é necessário. Na hora que a gente fala sobre uma informação digital, em que a gente está mudando o conceito de como é que faz o negócio, e a gente trabalha 24 horas de qualquer área a cada momento, nada mais que a gente aprenda também, que dá essas coisas, tá? Isso é fundamental. Agora, a gente veio aqui para falar de novidades, foi? Pois sim. Então, quando nós temos algumas novidades, eu vou passar para vocês uma prévia do que é a nova Plataforma Digital Eléptil Ordoa. Essas ferramentas, os serviços digitais que vocês estão aqui, eles estarão disponíveis em detalhes amanhã, então vamos ver. Para apresentar isso, eu queria chamar alguém. Quem você acha que ele pode chamar? O Marcelo Francisco está com o almoço, né? Depois que o Rafa disse que era fantasia, eu acho que a gente não tem que inventar. Eu acho que a gente tem que seguir a lei maior de um método, qual é? Porque se o chefe falou, ele tem razão. Se ele faz assim, melhor fazer coisa. Não vamos inventar. O que você acha? Concordo. Sempre dizendo, é praticamente o Rafa mostra o substituiramento do nome. Só que eu vou organizar, né? Bom, vamos lá? Siri, pode nos ajudar? Sim, poderia, mas o Fábio me disse que vocês já estão treinados, então agora é com vocês, lindos. Gente, tá bom, né? Então, agora eu vou falar uma coisa aqui, né, Marcelo? Se ele tem tecnologia de inquestionável ao rosto, que ele tem que ir lá, ele tem que ir lá, ele tem que ir lá, então. Então, vamos lá, né? Bom, pessoal, eu só vou falar uma vez que vocês fazem login e senhas que vocês terão acesso para vários serviços digitais para a gente. Vamos começar por uma ferramenta completa de cooperação, que é uma ferramenta de e-lives. Ela é um complemento, a nossa ferramenta que é uma forma internacional de e-commerce, que está consolidada e é utilizada por vocês há vários anos. Mas é uma ferramenta que permite a cada um dos parceiros, primeiro, realizar aplicações de grande número de pack numbers, inclusive fazer nove loads de listas Excel, permite a cada um de vocês trabalhar com as configurações complexas, acessando a nossa disponibilidade de estoque no momento que a configuração está sendo realizada, trabalhar diferentes cenários de preços, trabalhar diferentes cenários de impostos e diferentes regras comerciais de cada um dos conhecedores. É uma ferramenta... Para resumir, ela é a ferramenta que nossos terceiros hoje disponiram para vocês, nossos portfólios 100% do tempo disponíveis, 24 horas por dia. É legal, mas eu acho que a hora que eles puderem experimentar, ter a experiência, eles vão entender o poder que isso traz para eles. No momento que às vezes a gente está fazendo negócio, virando hoje, tem a capacidade de chegar no sistema, codar e ter ali simulações de tais competitividade para os nossos parceiros no mercado. Eu acho que junto com isso, na direção de melhorar a experiência de vocês, uma outra ferramenta que vocês não tenham convidado de vir em metade da manhã, até o momento que eles chegam no mercado de vocês. E mais legal ainda, você vai ter a habilidade de customizar toda essa informação de forma diferente para os setores dentro da sua empresa. Pode ser que a sua área de logística queira passo a passo cada um desses dados. Pode ser que a área de projetos desinteressados somente tenha algumas informações. Poder customizar melhorar a experiência para cada área específica é um adicional dessa ferramenta. Junto com essa outra ferramenta, e na direção de trazer para vocês mais informações, vocês vão ter um teste todo. A grande maioria de vocês aqui são parceiros que aderiram ao Programa de Parceria do PBM e da União de Uruguai, que é um Programa de Parceria que atreva vários benefícios. Vocês vão poder acompanhar online a situação dos pedidos de vocês, o quanto isso reflete os benefícios financeiros e aplicar e rechatar online esses benefícios. Se vocês quiserem fazer um movimento de marketing, se quiserem investir no treinamento, se compreender a possibilidade de aplicar o valor de dados desse benefício, que vai ser aprovado e automaticamente informado a vocês. Mas a gente tem mais dois, né? A gente tem o Marketplace. Márcio Paulo, vocês não estão apresentando bem. Vou mostrar como se faz. Mas difícil, Márcio. Vamos lá. A Nathil Mourconi inova mais uma resenhança Marketplace repleta de ofertas e não vem totalmente otimizadas para a digital. No NetScore, o único de Marketplace, sua empresa poderá ter acesso a um amplo portfólio de soluções inovadoras para ofertas para seus clientes finais, visando a ajudá-los na jornada da transformação digital. E a Nathil Mourconi não parou por aí. Estamos lançando em primeira mão a plataforma Market360. Com apenas alguns cliques, você poderá criar e customizar suas campanhas digitais e ainda apontar a um amplo acervo de templates com os mais importantes fabricantes de tecnologia do mercado. Você poderá personalizar completamente os templates disponíveis com os dados de sua empresa de uma maneira rápida e fácil. A ferramenta também permite gerenciar toda a base de clientes de forma segura. Assim, fica bem fácil escolher para qual público você deseja disparar. E para aumentar a visibilidade dessa ação, você ainda pode compartilhar suas comunicações nas redes sociais. Pronto! Em poucos cliques, você encontra um contato com seus clientes e vai gerar uma nova demanda para o seu negócio. Portanto, não perca mais tempo e comece a utilizar a ferramenta Market360 e torne-se um revendedor da era digital. E na área de geração de linha de impacto e informação de parceria e entrega-se. Você ainda quer ver mais inovação? Então conheça a nova plataforma de geração de BDs, o Sul Marketplace. Através de ampla rede de clientes e revendedores conectadas ao Sul, os parceiros de negócio também morrem. Como estarão visíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana uma rede de compradores em potencial. Esta plataforma vai ajudar a não estar à frente do mercado habilitando para que sejam encontrados por clientes e revendas interessados em seus produtos e serviços. Por meio de ferramentas digitais inovadoras, sua empresa poderá receber os leads enviados pela plataforma. Assuma em sua caixa de e-mail ou no aplicativo. Assuma sempre que um comprador tenha algum interesse em alguma solução de seu portfólio. Junte-se. Faça parte do Sul Marketplace, onde as empresas se conectam para fazer negócios. É isso aí. Agora é com vocês, Paulo e Márcio. Bom, bastante novidade, né? Uma plataforma, um marketplace digital, onde clientes e sinais vão acessar as ofertas de vocês no marketing. O que é um e-mail marketing hoje é um template de uma plataforma que rapidamente é possível trocar o logo, trocar o preço, e publicar isso em diferentes bases, Facebook, Instagram e LinkedIn. Acho que tudo isso é ótimo, mas minha apresentação é só uma aula. Porque ela ganhou uma aula, mas ela não, hein? Eu acho que a gente... Eu acho que a gente é a apresentação, né? Mas, no mundo de tantas inovações e tecnologias, sempre pouco o ar que a decisão está na nossa mão, né? Que eles não se enganem. Aquele escudo final, como fez um negócio que ele ensinou e eu falava. Não adianta pedir parceiro. Então, a gente ainda está perguntando. Agora, vamos ver se a Síria é inteligente, veja. O Papa pediu aqui, no começo, um filósofo, antes de Cristo, que pudesse fazer alguma coisa que tivesse em linha um momento. Ou seja, você não tem nada mais recente, moderno, que coloque dentro do contexto do homem que a gente está vendendo? Isso também é fácil. Nada do que for, será, do jeito que jogou um dia, Bruno Santos. Nossa senhora, isso é certo. Nossa senhora. Essa cena é fantástica. Uauuuu! Agora veio a música, hein, Sedeiro. Olha, eu acho que seria uma confidência no momento da volta de vocês, por tanta ferramenta não rodando. Sim, olha o momento, eu concordo. Já está certo. Os três. Vocês concordam? Boa. Obrigado a vocês. Bom, então não é o que eu vou parar de falar de tecnologia agora. Vamos falar de humanidade. O que vocês acham? E é isso que eu quero trazer. Será hoje um offline um novo luxo? Quando foi a última vez que vocês se lembram de ficarmos desconectados? Já ficaram desconectados? Não? Aliás, acho que a gente é a última geração que sabe o que significa que é ficar offline. Outro dia eu cheguei em casa, minha mãe, né? Ainda com os netos e tal. Mas tudo que ela ia contar, ela pegava o celular no rosto, em vez de contar a história, ela estava mostrando. E eu chamava para prestar atenção. Aí eu fui para o meu quarto e chamei ela para o FaceTime. E aí, de repente, ela perguntou, mas ele não vai dar atenção? E aí, se conecta. Então, esse é o lado que eu quero trazer para vocês aqui, que é o lado da humanidade. E apesar de estudos que trazem que em 2025 nós atingiremos o ponto da singularidade, o que é isso? Pergunto máquinas, a capacidade de processamento das máquinas será igual e então superar a capacidade de processamento do cérebro humano. Parece muito louco, né? Mas isso é o que estimulou-se que nos próximos sete anos, é isso? Três, oito anos, nós chegamos a esse ponto da singularidade. Mas, o futurista Alemão, Gérard Leonardo, trouxe um conceito que eu achei bem interessante. É o conceito do algoritmo e do angloritmo. Ou seja, o algoritmo é tudo o que a gente viu, mas quando a gente olha, o conceito do angloritmo, que é toda a parte das emoções, a paixão, o pensamento, a consciência, a ética, a criatividade, isso nunca vai ser substituído. O que é simples para nós, é difícil para as máquinas. O que é difícil para as máquinas, é simples para nós. São inteligências diferentes. É como se comparássemos a uma folha artificial com uma folha natural, uma nome de aval. E ela é totalmente diferente. E as máquinas, elas possuem apenas um caráter de comunicação. É zero e um. Não é verdade? É lógico. O ser humano, não. Nós nos comunicamos por múltiplos canais. Eu achei essa alegria, porque a cognição, ela é incorporada. A gente não pensa só com o corpo de sim, com o cérebro de sim, com o corpo. Quando você pega esse sensor das emoções, sem dizer uma palavra, e muitas vezes numa interação entre pessoas, em segundos você já consegue fazer a leitura corporal. E por mais que a máquina evolua, ela não vai chegar a se comunicar em múltiplos canais. Então essa é a importância da humanidade. E até a gente prestar muita atenção, este é um evento de empresas de tecnologia, mas a gente também tem que prestar muita atenção na forma como nós vivemos, para que a gente não saia. Porque a tecnologia é um ágil para acabar com a tosse com a tosse. Hoje, com a evolução da inteligência artificial e da automatização, tudo pode ser automatizado. É até um ponto para repetir que eu tenho a aula com os meus filhos, cada vez mais, o lado dos soft skills, o lado da criatividade, da arte, é o que vai fazer a diferença. Os empregos do futuro, alguém tem dúvida de que tudo que puder ser digitalizado, automatizado e automatizado o SEA? Isso não tem dúvida, isso é uma questão de tempo. Agora, somos nós hoje máquinas modernas na manhã? Acho que não. A confiança e os valores estão na frente de um único crescimento. A máquina, ela não tem ética. Outro dia, eu vi uma entrevista com o Bruno Gates, onde ele fala, será que os robôs não deveriam pagar impostos? E ele estava compreendendo valoramente. Por quê? Até que ponto é ético você trocar várias posições por máquinas e você não tributar essas posições. Enfim, então são os robôs que eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão. E aí a importância, para a gente pensar, quais são as atividades do futuro? Por quê? Computadores são para as respostas, seres humanos para perguntas. E aí eu trouxe quais são as demandas que vão ser as habilidades que vão ser mais demandadas em 2020, que não vai ser automatizada. Ou para que a gente mantenha no nosso radar a resolução de problemas complexos, para a coordenação ou gerenciamento de pessoas, o pensamento crítico na negociação, controle de qualidade, orientação e serviço, avaliação e tomada na decisão, ou melhoria e competitividade. Pois bem, a importância do líder e do papel do líder. O tempo do nosso evento é esse. É o primeiro quadro do líder. Em que situação? Quando a gente olha hoje o futuro, ele não é mais uma extensão para o presente. O êxito do passado não garante o êxito do futuro. Grandes oportunidades surgirão, mas desafios também. Então, o que é importante? A importância da liderança desse mundo digital. A dificuldade, ela vai justamente em conseguir antecipar e reagir às ameaças que vêm das direções respiradas. E a importância do pensamento híbrido, do que funciona hoje e como é, e pensar o que será. Mas o que é muito importante, a capacidade cada vez mais, a gente está pouco ouvindo nesse mundo hiperconectado e às vezes a gente para de observar, a gente para de imaginar, de entender aquilo que não está sem medida. E aí, é um exercício que é, como é que eu penso não no futuro, mas a partir do futuro? Aí eu pergunto para vocês, segundo dia, quantos de vocês dedicam uma parte do tempo só para pensar a partir do futuro? Especialistas recomendam que de 5 a 10% do nosso tempo sejam dedicados a exatamente isso. Pensar a partir do futuro e não sobre o futuro. Pois bem, já falamos disso. Qualquer coisa que não pudesse ser automatizada e digitalizada será extremamente valorizada. E isso são as emoções, a credibilidade, a imaginação, a ética, a empatia, a consciência, a valores, o mistério, a compaixão e a intuição. O Gordon Moore estava certo na lei de Moore na evolução da capacidade do processamento. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, o que vai fazer a diferença é o Human Insight. Muito obrigado.